partes. Primeiro, são uma série de fatores que eu acho que estão levando a gente no momento que a gente tá hoje, né? Então, vamos lá. Primeiro, sim, sim, eu acreditei na Leila, sabe? Apostei na Leila, em tudo que a gente conversou, em tudo que a gente falava, entendeu? Em todas as conversas que a gente teve, olhando um no olho do outro, né? Então, acreditei demais, acreditei demais em todas as vezes que a gente protestava ou reclamava do Maurício, que ela compactuava, né? Ela dizia que também pensava do mesmo jeito. Então, sim, para os faladores de plantão, sim, eu acreditei, eu empurrei, eu procurei ajudar. Faz parte da política, faz parte, você tem que acreditar em alguém, você tem que enxergar um futuro melhor e, infelizmente, foi uma aposta de todas as que eu fiz na minha vida até hoje. Não vou dizer que foi a mais equivocada, porque eu já tive algumas grandes decepções na minha vida, né? Mas, mas, puta que pariu, velho. Essa foi complicada. E o porquê disso tudo, né? O porquê falar nessa situação da Leila, porque, cara, é impressionante quando ela fala da questão de responsabilidade financeira, né? Só que, o que o Palmeiras arrecadou de premiação nos últimos anos, não vai arrecadar mais. Ou seja, você não gasta, mas você também não ganha, né? Porque você não vai ter premiação, porque, infelizmente, a gente só vendeu. E a reposição, ou as reposições que a gente fez, são muito abaixo, né? Então, a gente criticou o Paulo, o Matos, de algumas contratações que eles fizeram, e não foram poucas, né? Não foram poucas, erradas, né? Mas acertaram também, muito. Depois o Paulo saiu, o Maurício, que errou bastante, mas também acertou, mas tinha um elenco, né? Pô, em determinados momentos, a gente tinha, pô, tinha o Bigode no banco, tinha o Felipe no banco, tinha uma série de outros jogadores no banco, que hoje a gente não tem mais ninguém. E hoje a gente não tem mais ninguém, né? Então, eu, 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 rapaziada, eu, pessoal, eu acho que são, é uma série de erros, que, em primeiro lugar, pra mim, é a diretoria. Primeiro lugar, pra mim, passa pela presidência, pela incompetência dela, por não, não, é, ter ideia, acho que, do que é futebol, não é possível, você entendeu? Não é possível, né? Aí você tem uma queda de rendimento do time, você tem uma queda de rendimento de, é, uma série de jogadores também, né? É, você tem erros que o, o, o Abel tem, tem cometido, até repetitivamente, né? De, de um tempo pra cá, né? De, 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 de substituições, na maneira como monta o time, você entendeu? É, entrar com três zagueiros jogando lá no Morumbi, tudo bem, são dois jogos, né? Então, você não perde só no primeiro jogo, é, você tem a, a outra partida, você entendeu? Então, é, eu acho que é uma série de, de, de equívocos que foram sendo cometidos, né? De uma gestão que começou com, com o Nobre, você entendeu? Com os erros dele, com os acertos dele, veio pelo Maurício, que não deixou de manter uma qualidade no banco do, do time, você entendeu? E que chegou nela, e com essa, 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 ela parece um pavão, você entendeu? Que ela gosta de falar muito, gosta de se expor muito, gosta de colocar a situação de ela ser empresária, de ela não depender do futebol, parabéns! E a gente, pô, acreditou nisso também, né? A gente acreditou nisso também, de que, é, é, ela não precisando roubar o clube, né? Como ela mesmo disse que existem transações, existem negociações, são obscuras, e no Palmeiras a gente cansou de ver isso, porra, a gente achou que, é, 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 graças a Deus a gente ia ter um presidente ou uma presidente agora, como na época do Nobre também, é, acima do, do, dos padrões financeiros, é, do brasileiro, e que não, não iam precisar prejudicar o nosso clube, ela não conseguiu manter isso, por incompetência dela, né? É, pelas falácias dela, porque ela falou demais, realmente ela falou demais, é, enquanto ela tava tentando buscar, é, o seu objetivo, que era ser presidente do clube, né? E, infelizmente, é, ela tá jogando tudo a perder, uma era que poderia continuar sendo de ouro, né? Que o Maurício, é, é, administrativamente conseguiu, é, manter e até melhorar, e a gente tá a cada dia pior, cara, a gente tá a cada dia, é, só fazendo cagada, né? Expondo a molecada, a gente tá expondo a molecada sim, porque, é, colocar os moleques pra jogar aos 39, aos 40, ou aos 25, como ontem, num jogo pegado, num jogo decisivo, né? Você tirar o Dudu, eu não entendi porque tirou o Dudu ontem, por mais que as pessoas estejam criticando aí que o Dudu, ah, o Dudu não anda jogando bem, rapaziada, vamos pensar bem, analisa jogo a jogo, pega o único cara que, é, vai de, de, de encontro, a, a, a linha defensiva dos adversários, o caramba, que tenta quebrar essa barreira, que tenta, né? É o Dudu, cara, nós não temos outro cara, você entendeu? Nós não temos outro jogador com esse perfil, nós não temos outro jogador que faça isso, entendeu? E você sacar o Dudu também com 25 minutos, né? E a, a, a torcida do Palmeiras também, há um bom tempo atrás, batendo palma pro Flaco Lopes, né? Então a gente vê a saída do que a gente teve, dos jogadores que a gente teve, pra entrada do, do, dos jogadores que eles trouxeram, né? Que agora tão emprestando, tão vendendo, tão dando, e mesmo assim, numa dificuldade imensa de se livrar, né? De, de Navarro, de Tabata, da puta que pariu que trouxeram, e a gente tá sentindo a dificuldade que a gente já vem falando há muito tempo, né? De um zagueiro, né? Eu sei que tem muita gente que não tem que atribuir tudo ao Luan, né? Nem tudo é responsabilidade do Luan, né? Nem tudo não sei o que, mas, rapaziada, pelo amor de Deus, também, Ah, o Mike errou da hora naquela bola, podia ter jogado, espanado a bola pra puta que pariu? Podia, você entendeu? Podia ter espanado a bola pra casa do caralho? Podia, você entendeu? Mas não fez isso, o que não exime a culpa do Luan também, né? De chegar atrasado na bola ali também, não exime isso. Tudo é culpa do Luan? Não, não é tudo culpa do Luan. Culpa é de quem permitiu que o Luan continuasse, mesmo com todo o desgaste que o Luan tem já há anos no clube. E a gente não ter um banco à altura pra substituir o Murilo, que foi uma das poucas contratações que deu certo na era dela, você entendeu? E outra, outra, o nosso estilo de jogo tá manjado. A gente já conversou sobre isso também, né? O nosso estilo de jogo tá manjado. A gente foi lá, trouxe o... Até fugiu o nome do menino do Bragantino lá. Você entendeu? Que ele veio pra jogar exatamente na posição pinçada que o Abel precisava pra aquele esquema de jogo. Ou seja, ele não podendo jogar, o Arthur, ele não podendo jogar, o nosso esquema de jogo, ele despenca, velho. A gente não tem alternativa. Sabe por que a gente não tem alternativa? Porque nós não temos jogador. Aí a gente fica esperando que um menino de 16 anos, de 17 anos, de 18 anos, resolvam a partida. Você entendeu? Não entendi, sinceramente, eu não entendi. Ah, o menino teve a fase dele, mas o menino vinha numa sequência boa. Você entendeu? Ah, contra o Flamengo ele foi mal, mas pô, o cara vem numa sequência boa. De repente você saca o cara, coloca o Rios pra jogar. O Rios, rapaziada, a gente já conversou, não tá pronto, não tá pronto. O Rios, eu falei lá atrás, eu acho ele um bom jogador, mas é peladeira ainda, cara. Você entendeu? É peladeira ainda. A gente fala de um meia, há quanto tempo? A gente fala de um zagueiro, há quanto tempo? A gente fala de um volante, há quanto tempo? Depois da saída do Danilo, a coisa piorou mais ainda, né? Então, a gente tem um esquema de jogo que dá muito certo quando a gente tem as 11 peças pra jogar. Você entendeu? Quando a gente não tem uma dessas 11 peças aí, o esquema de jogo nosso desmonta, o esquema do nosso jogo vai pro saco. Ou seja, falta qualidade, falta banco, falta reposição, falta uma porrada de coisa. Chora, mas chora. Só dá risada há um monte de ano. Entendeu? Então, assim, o que eu acho, mano? O que eu acho? A Leila Barros, pelo amor de Deus, né, mano? O Barros podia pedir pra ir embora, né, cara? O Barros podia pedir pra ir embora, porque, cara, de tantas contratações que ele fez, o Murilo tá jogando, né? E aí, não entendi porque ele tava no banco, o Murilo tá jogando, e o Arthur chegou e encaixou direitinho no esquema de jogo que o Abel queria. É só. É só. Quem mais? Quem mais? Né? Então, assim, a Leila, ela tem que entender, cara, que ela assumiu a presidência da Sociedade Esportiva Palmeiras. Ela assumiu a presidência de um time que o Maurício entregou pra ela, conquistando tudo, cara. E ela tá conseguindo jogar tudo no lixo, você entendeu? Por vaidade, né, por prepotência, por arrogância, né, por achar que, é, a gente vai virar o jogo a qualquer momento, né, o Abel, em entrevista coletiva, dizendo que não precisa de reforços também, pelo amor de Deus, né, pô, Abel, ajuda também, né, Abel? Ajuda também, né, porque dizer que não precisa de reforços, eu acho da hora o discurso de que eu confio no meu, no meu elenco, eu confio no meu time, eu confio no que eu tenho, é da hora, legal pra caralho isso aí, entendeu? Eu faria a mesma coisa, Abel, só que a hora que eu saísse da porta da entrevista e entrasse no vestiário, eu ia pegar a porra do Barros pelo pescoço e ia falar assim, ô, ô, seu corno, seu filho de um cão, você entendeu? O que você traz pra mim, né, ou ele vem a público, ou ele vem a público pra informar que as contratações que foram feitas foram extremamente na risca do que ele pediu, né, porque também não dá pra ficar se escondendo na incompetência dos outros, né, cara? Então é isso, a gente teve uma queda de rendimento do Veiga, que aí o nosso meio de campo morreu, e quem nós temos pra colocar no lugar do Veiga? Ninguém, exatamente ninguém, né, aí, se a gente tem uma queda, o Murilo se machucou, vem o Luan, aí o Luan faz duas partidas razoáveis, duas partidas legais, contra times que não, que não, 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 não pedem nada mais do que a gente, né, não pedem nada mais da gente, de rendimento, a torcida do Palmeiras já começa a bater palma, achando que o, o Luan, é o zagueiro que a gente pediu a Deus, você entendeu, cara? Sabendo que uma hora vai dar errado, ele é o pior do mundo, não tô dizendo que é o pior do mundo, cara, mas pelo amor de Deus, já deu a cota dele também, caralho, você entendeu? Já deu a cota dele também, então assim, é uma série de fatores, é uma série de erros, que eu já pontuei, desde a minha parte lá, do início lá, de acreditar nessa senhora aí, você entendeu? E aí vem, e aí vem, e rapaziada, não vamos esconder, que o Abel não tem a parte de responsabilidade dele também não, caralho, você entendeu? Porque tem, né, porque tem, tem quando vem a público e diz que não precisa de reforços, né, tem quando vem, é, a escalação, e ele entra com três zagueiros, tem quando ele tira, cara, de verdade, mano, ó, pode ter toda a contestação em cima do Dudu, porque a rapaziada, acho que ele tem que jogar sozinho, ele tem que preparar tudo pra todo mundo fazer gol, e a puta que pariu, não sei o que, mas, você tirar o Dudu, num jogo desse aí, com 25 minutos, pra colocar o Flaco, ou colocar o Luiz Guilherme, e aí, coitado do Luiz Guilherme, o Flaco, a gente já sabe o que é, mas coitado do Luiz Guilherme, sabe o que a gente tá fazendo? Nós estamos colocando essa molecada hoje, de uma forma, que a gente, torcedor, nós vamos perder confiança na molecada, vai chegar um momento, que a gente acha, que, é, não, esses moleques não vão nos ajudar mais, velho, você entendeu, cara? Que esses moleques não vão ajudar mais, então assim, infelizmente, é, é uma série de fatores, que, junto, a arrogância, a prepotência, sabe, de achar que, a gente vai fazer o gol, a qualquer momento, que nem eu falei, uns dias atrás, não pode virar o nosso hino, essa porra de, Palmeiras é o time da virada, toda hora, o Palmeiras é o time da virada, cara, se toda hora, o Palmeiras é o time da virada, é porque a gente sai perdendo, se a gente sai perdendo, é porque tem alguma coisa de errado acontecendo, caralho, você entendeu? Outra coisa, o time, mano, precisa oxigenar, precisa de jogadores novos, sabe, nós estamos falando, é que o tempo passa, a gente não se atenta, mas nós estamos falando aí, de 2023, nós estamos em julho de 2023, esse time começou, dar resultado, lá atrás, há três anos atrás, quatro anos atrás, começou a dar resultado, certo, precisa oxigenar, precisa oxigenar, você precisa de reforços, você só mandou embora, você mandou uma série de jogadores, que tem qualidade embora, e você não repôs essa série de jogadores, porque nós estamos falando, vamos falar de quatro, vai, Felipe Melo, o Bigode, o Willian, vamos falar do Scarpa, vamos falar do Danilo, tem mais aí, mas vamos falar desses quatro aí, esses quatro que eles alternaram entre ser titulares, ser rezar, vamos falar do Davidson também, vamos falar do Davidson também, que a gente também não pode esquecer do Davidson não, porque o Davidson, aquele brasileiro lá, fez gol pra caralho, o Davidson ajudou a gente pra caralho também, certo, então nós estamos falando aí, de cinco jogadores, de qualidade, né, de qualidade, que fazia diferença, a gente questionava a qualidade do Davidson, o teatro que ele fazia em campo, não sei o que, aquelas papagaiadas todas dele lá, mas a vontade dentro de campo, e os gols, ele entregava, ele entregava, ou seja, nós estamos falando de, praticamente metade de um time, certo, praticamente metade de um time, ou às vezes no banco ou não, sendo que se estão no banco, é porque quem está jogando, está rendendo mais, certo, com todas as situações do Patrick de Paula também, que o Patrick quando começou a jogar, Patrick quando começou a jogar, quando apostou no Patrick, ele veio bem pra caralho, então era Danilo, Patrick e menino, certo, aí você tinha Scarpa, você tinha mais uma série de outros jogadores, que com o passar do tempo foram embora, e a gente não repôs, aí, quando você, eu ouvi uma das entrevistas do Abel, pra colocar pano pra Leila e pro Barros, né, dizendo que, iam trazer jogador pronto, e não sei o que, e até contestei na época, eu falei, pô, o Rios é um jogador pronto, não me parece ser um jogador pronto, não me parecia ser um jogador pronto no Guarani, né, e aí, o Arthur da hora, o Arthur rodou, pra mim também não é 100% pronto, mas o Arthur foi pinçado, foi pinçado pra jogar exatamente naquele esquema, exatamente naquele esquema, então, ontem, a gente entrou com, tirou o Rony da função que ele joga melhor, tirou o Rony, quando tava jogando Dudu e Rony, naquela correria o caramba, porque você tinha alguém pra dobrar no lateral, pra fazer o esquema que deu muito certo pra gente, aí você coloca o Hendrick, você coloca o Rony jogando mais aberto, que não rende, que não rende, entendeu, então assim, não é só a questão da falta de qualidade, é a questão de você mexer também no seu esquema de jogo, que ficou manjado, aí você tenta, mas você tenta com um menino de 16 anos, aí você tenta com um menino de 17 anos, aí você tenta com um menino de 15 anos, você entendeu, porra cara, é lógico que tem, a chance de dar tudo errado, é grande pra caralho, entendeu, até porque, até porque, é, você não tá falando de um jogo qualquer, você não tá falando da primeira fase do Campeonato Paulista, você tá falando, do segundo jogo de mata-mata, sendo que a gente perdeu o primeiro, na casa dos caras, tinha que reverter o placar aqui, o jogo tá empatado, e você tem que fazer o placar, velho, é lógico, a chance de dar errado, e dos meninos sentir a pressão, é grande pra caralho, aí vai e vende o Giovani, que era um dos caras que podia, entrar pra fazer essa posição aí, do Arthur, né, podia ser o Giovani, mas a gente não tem mais, porque venderam o Giovani, você entendeu, venderam o Giovani, então, é, se você pegar tudo que foi gasto, né, no Flaco, no Tabata, em outro, no Jailson, em outros jogadores mais, que eles trouxeram aí, queimaram o dinheiro pra caralho, velho, queimaram, agora, aí agora tá pensando, ou dizendo que tem que ter responsabilidade, aí vem com esse discurso de que, não, porque o futebol é assim, o futebol é assim a vida inteira, quando os caras podem, eles metem a mão mesmo, e sempre foi assim, legal o discurso dela, não, ela não faz isso, porra, legal pra caralho, mas, cadê a porra de contratar, né, então, ou seja, Palmeiras arrecadou lá atrás, de premiação, caramba, 200 milhões de reais, né, contratou, ganhou, é, 200 milhões de reais, alguma coisa nesses, nesses patamares aí, os números certos eu não tenho, também não, não sou contador, e também não sou do financeiro do clube, foda-se, mas entrou dinheiro pra caralho, certo, aí, você deixa de, o ano passado, a gente já não, não teve Copa do Brasil, já não teve Libertadores, esse ano você já tá fora da Copa do Brasil de novo, você entendeu, vai ter um jogo difícil pra caralho, na, na Libertadores, né, que a gente, é, não pode esquecer que eles tem um puta reforço do lado de lá agora, que é o Filipão também, que sabe trabalhar o psicológico pra caralho, não vai ser, é, jogo fácil, já não seria, mesmo ser o Filipão lá também já não seria, né, mas assim, você não arrecada, porque você não ganha, aí você não gasta também, ou seja, você também não vai conquistar mais porra nenhuma, porque você precisa ter qualidade, você precisa ter qualidade, certo, aí, é, saem as notícias aí na, na imprensa, de que, o, o, o Palmeiras, é, o jogador que o Santos contratou, ah, o Palmeiras tinha interesse, tá, tinha interesse no ano passado, o cara não quis, porque foi pra, queria jogar na Europa, o caralho, mas e esse ano aqui, também não tinha interesse, esse ano não quis mais nada, né, então, é, os times que estão numa dificuldade financeira, o Corinthians contratando, o Santos contratando, o São Paulo, a janela, nós já estamos aí no dia 11, 12 de julho, ou seja, nós temos aí mais 15 dias, vamos dizer assim, pra, pra, pra porra da janela fechar, eu sei que tá frio, Leila, eu sei que tá frio, você tá falando assim, fecha a janela, porque tá frio, é isso que você tá pensando, não, Leila, não, essa janela, não é janela da sua casa, não, não é janela da empresa, não, que você tá, você passa frio com a corrente de vento, né, com o vento que tava ontem, aquele vendaval lá no sul, vem aquela corrente de vento gelado, não é isso não, Leila, a janela que a gente tá falando, é a janela de contratação, né, é a janela que, a FIFA permite os jogadores serem transacionados, e não sei o que, essa é a janela, acorda pra vida, caralho, você entendeu, acorda pra vida, entendeu, se você não disputa finais, se você não disputa campeonatos, você não arrecada, a sua torcida não cresce, você entendeu, para, você entendeu, aí você não consegue vender o ingresso ao preço que você pensa que pode vender, é tudo isso, é tudo isso, é tudo uma questão de lógica, é tudo uma questão de lógica, é tudo uma questão de você saber aonde você tá sentando e aonde você quer chegar, você entendeu, e aí você não ter a porra de um substituto pro Dudu à altura, você não ter a porra de um substituto pro Veiga à altura, você não ter a porra do substituto quando o Murilo machuca, a gente apostando no Luan de novo, cara, é tragédia anunciada, a gente sabe disso, porra, ele entra, faz umas partidas legais, e mais uma vez eu falo, nem tô falando que ele é horrível, e é horrível, não tô dizendo isso, mas a gente sabe o final da história do Luan, a caralho, não é de hoje, mano, não é de hoje, cara, então assim, há quanto tempo a gente fala de um camisa 10, o cara vestir a camisa, chegar ao caralho, e não consegue contratar, mano, por que que não consegue contratar um outro meia, aí a gente fica nessa, cara, a gente não tem, mano, então, é uma série de questões, é uma série de erros, é uma série de fatores, que é lógico que irrita, cara, é lógico que incomoda, sabe, é lógico que incomoda você perder de novo, dentro de casa pros caras, é lógico que incomoda pra caralho, vai se fuder quem não se incomoda, vai se fuder quem bater palma ontem, mano, cansa, velho, eu penso em entrar aqui, só falar um pouquinho, pra não ficar irritado, pra não falar palavrão, caralho, mas não tem jeito, mano, porque as pessoas batem palma, mano, não é virar as costas pro Palmeiras, vocês não estão entendendo o seguinte, mano, você criticar, você cobrar, você, certo, não é virar as costas pro Palmeiras, não, ninguém tá virando as costas pro Palmeiras, não, se nós não viramos as costas pro Palmeiras, lá em 80, alguma coisa, naquela tragédia toda, não vai virar as costas agora, mano, a questão não é virar as costas pro Palmeiras, rapaziada, a questão é você ter o bom senso, de entender, o Abel é da hora, acho da hora, escrevi outro dia aqui, que o dia que ele sair, nós estamos fodidos, porque nós vamos perder o calor humano, se a gente não trouxer um treinador no estilo dele, Sampaoli, esses caras malucos aí, que chuta o copo d'água, chuta o microfone, chuta a puta que pariu, você entendeu, briga com o adversário, nós estamos fodidos mesmo, entendeu, porque nós vamos perder esse resto de calor humano que a gente tem, você entendeu, então assim, criticar, criticar o Abel, não é, encontra o Abel, encontra as conquistas do Abel, não, é os erros dele, e eu acho que ele ontem errou pra caralho, você entendeu, até entendo, é um jogo de 180 minutos, então, não vamos perder lá no Murumbi, né, porque a gente estava sem o Zé Rafael, vamos entrar com três zagueiros, mas o time deles é horrível, velho, o time de São Paulo é horrível, velho, né, o time de São Paulo é horrível, né, e aí você também respeitar demais o time de São Paulo, acontece o que aconteceu ontem, acontece o que aconteceu ontem, então assim, é, bem complicado, mano, bem complicado, sabe, não, não é possível não ficar irritado, não é possível achar que está tudo normal, não está normal, você entendeu, não é possível o Palmeiras, o Palmeiras, a Sociedade Esportiva Palmeiras, que tem dominado tudo nos últimos anos, você entendeu, não ter a condição, ou a capacidade, é, mental, financeira, de fazer uma grande contratação, é, é só isso, explica o porquê não pode, explica o como que não dá, explica o como que não dá, um time como o nosso, um time como o nosso, que conquistou tudo nos últimos anos, arrecadou tudo que podia arrecadar nos últimos anos, como é que não pode, como que não pode chegar e apresentar um puta de um jogador, um grande atacante, um grande meia, um grande zagueiro, que nem os caras estão falando do Mina, o Mina está, eu não sei se o Mina está com o joelho zoado, tornozelo, se está, está ruim, se está bem, se é o cara, mas, não, não, não acontece nada no Palmeiras, ninguém fala, ó, o Palmeiras está tentando, é, o Messi, o Palmeiras está tentando o Mina, o Palmeiras está tentando, nada, quando vem, vem os puta nome, velho, desvairado, que a gente não sabe, esses dias apareceu um nome aí, que eu não sei nem da onde, cara, eu não sei da onde é o cidadão, cara, como que vai dar certo num clube como o nosso, que a camisa pesa, você entendeu, que entra numa arena daquela lá, o cara fala, puta que pariu, mano, onde eu estou, velho, você precisa de cara, que tenha personalidade, que saiba o que está fazendo, e aonde está chegando, caralho, sabe, então, é, continuando dessa forma, continuando dessa forma, está jogando tudo no lixo, não vai mudar, certo, porque se tivesse qualquer porrinha aí, qualquer merdinha de, de, de sondagem, com qualquer craque, qualquer merda aí, que fosse no planeta todo, já tinha saído alguma coisa, já tinha vazado alguma coisa, ou seja, nesse meio, meio, nessa janela, essa janela, Leila, é para contratação, não é para frio não, eu sei que você está com frio, você pediu para o, para o Barros fechar a janela, mas não é isso aí não, entendeu, a janela é para contratar, então, já dá para ver que nessa janela aqui, não vai vir ninguém, certo, não vai contratar ninguém, a gente deve, no final do ano, perder mais alguns jogadores, certo, e, vai trazer, quem, com essa mentalidade aí, achando, nessa prepotência, arrogância, achando que a gente, ah, o Palmeiras é o time da virada, vamos embora, mano, isso aí é música para nós cantar, caralho, já falei, isso aí é música para a torcida, é música nossa, é música da torcida, mano, quem, quem, eu vou até aumentar a porra do ar aqui, mano, é música para a torcida, a diretoria não pode pensar assim, o treinador não pode pensar assim, você entendeu, tem que pensar grande, entendeu, ah, o elenco curto, não tem que ter elenco curto, cara, não tem que ter elenco curto, você tem que ter um elenco, que supra as suas necessidades, traz a molecada da base, tem qualidade, tem, começa a colocar os moleques para jogar, certo, coloca os moleques para atuar, mas não nessas roubadinhas aí, cara, não nessas roubadinhas aí, nós estamos acabando com essa molecada, velho, nós estamos acabando com os moleques, porque daqui a pouco, a torcida, a nossa torcida, eu sou chato, a nossa torcida é chata, e tem que ser chata mesmo, daqui a pouco está conectando os moleques, entendeu, o Reginaldo já fala aí, há 10 anos que a gente ganou o Real Madrid, daqui a pouco estão conectando o Luiz Henrique, daqui a pouco estão conectando o João João, aí o João João entra com 40 minutos de jogo, entendeu, vai fazer o quê? Vai fazer o quê com 40 minutos de jogo, 39 minutos de jogo? Vai mudar o quê? O time dos caras acertadinho, você entendeu? Entendeu? Então, a gente surfou na onda de um esquema de jogo, que até os caras pegarem, tomou conta, parabéns para a Bel, é isso aí mesmo, agora tem que mudar, tem que mudar, para mudar, precisa de qualidade, para mudar, precisa de contratação, você entendeu? E do jeito que está, não vai vir, do jeito que está, vai ser difícil, certo? Eu sei, o Galo, a gente já deu uma canseira neles, viemos jogando com o 9, eliminamos o caralho, mas eu acho que esse ano, tem uma situaçãozinha lá, que me incomoda, que me incomoda, que é a porra do Filipão, você entendeu, cara? Que tem toda uma experiência, para esse tipo de jogo, caramba, não sei o quê, sabe? E vou estar lá em Minas, já comprei a porra da passagem, vou para Minas, faz o churrasco lá, Josias, e foda-se, você entendeu? E vai sair de lá, com um bom resultado, mas mano, é embaçado tio, é embaçado, porque a gente, a gente podia, porra mano, estava fácil cara, estava fácil, e ela está conseguindo, jogar tudo no lixo, estava fácil, estava fácil, então, para quem não viu o início, mais uma vez, eu me penitencio, é uma série de erros, que tem acontecido, e o primeiro erro, foi ter apostado, nessa senhora, velho, primeiro erro foi esse, eu, eu dou a minha mão, a palmatória, dou a minha cara, ó, 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 fazer o quê mano, vai fazer o quê caralho, a gente acredita mano, a gente acredita, você olha no olho, você troca ideia, pessoa fala para você, pô, eu concordo com você, é isso aqui mesmo, vamos fazer diferente, vamos fazer de outro jeito, não vai ser assim, nós somos grandes, vamos continuar grandes, vou fazer maior, vou não sei o quê, e de repente cara, pega a porra da caneta, como falou, pega a porra da caneta na mão, e faz o contrário, aí vou fazer o quê? Aí eu tenho que ficar nervoso, fico puto, bato na cara, porque ele fala assim, você é um otário, você entendeu? mas faz parte do jogo, faz parte do jogo, certo? E dá tempo de mudar, espero que mude, né, espero que mude, espero que tenha um pouco de bom senso, tenha um pouco de vergonha na cara, falei lá atrás, há uns dias atrás, falei, cara, o que está acontecendo, nós estamos perdendo a porra do foco, fica reclamando tudo, é CBF, é juiz, é a puta que pariu, é o avião, ah, faz coletiva para apresentar o avião, não sei o quê, nós estamos perdendo o foco, velho, foda-se o avião, foi o que eu falei, foda-se o avião, se o avião for bom para nós, legal para caralho, mas nós não temos que falar de avião, caralho, nós não temos que falar de avião, e a torcida do Palmeiras estava, perdeu, perdeu o foco, e eles lá dentro, ela então, é tudo o que ela queria, é tudo o que ela queria, porque se a empresa fosse normal, e ela fosse apresentar o avião que ela comprou, para a empresa dela, sabe quantos jornalistas já estão lá? Só um ou outro, pé de pato lá, que ela pagasse, velho, você entendeu? Aí, usa o Palmeiras, não é errado falar que ela usou o Palmeiras, e ela usou mesmo, e foda-se, nós temos que falar, caralho, porra, velho, é claro isso, e a gente fica perdendo o foco, ah, o avião, porque o avião, ficamos discutindo o avião, velho, ficamos discutindo o avião, ficamos discutindo o árbitro, ficamos discutindo a puta que pariu, e a gente esquecendo do foco, foco, Palmeiras estava perdendo intensidade em campo, já faz um tempo, entendeu? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O Abel ficou travado em esquema de jogo, não tem reforços, ele não tem mão de obra qualificada para mudar o esquema de jogo dele, é isso? Se é isso, ele não pode vir a público para falar que não precisa de jogador, entendeu? Então, ele tem que pagar o preço dele também, ele tem que pagar o preço dele também, caralho, sabe? Ele não pode, velho.